Rapaziada, isso que eu não entendo, o cara botou aqui agora no estado, há 14 minutos, ó, praiu, botou uma foto aqui, ó Mas pega a visão ali, rapaziada, olha aquele bagulho ali Olha lá, olha lá, rapaziada, ah não, vou lá de marolar, vou lá, calma aí O cara é só pra marolar, ó, ele botou aqui agora Que boa é isso aí, mulher? Caralho, o cara, miada Qual é, cara? Aí, aí, aí Aí, o cara, mané